De volta com o Roto mais topzera do horário do almoço no oferecimento de Carvalho Supermercado 12 horas 32 minutos no oferecimento do Carvalho Supermercado. O Carvalho Supermercado é uma extensão da nossa casa e o Carvalho alia com sucesso o preço baixo a qualidade dos produtos que são ofertados para você que é cliente do Carvalho Supermercado. Todos os caminhos... Hoje é sexta-feira, né? Tem gente que vai comprar uma carrinha, sextou, né? Vai comprar... E você vai aproveitar as promoções especiais, não é? Porque quando sextou, Carvalho... É lotado, viu? Ainda bem que o atendimento lá é rápido, né? Mas é tudo isso pensado em você para você economizar. E claro, né? Você vai dar uma voltinha lá na extensão da sua casa, porque todo mundo vai no Carvalho. Eu vou pedir mais uma vez aos meus amigos colaboradores que estão aqui comigo. Tá no ponto aí, gente, Tóquio? O que é que é? O Carvalho é uma extensão da nossa casa e por esse motivo, todo mundo vai no Carvalho. Muito obrigado, meus amores. Presta atenção, você vai acompanhar uma situação onde um homem acabou agredindo a própria companheira. Não satisfeito, ele acabou agredindo a própria sogra. E para completar a cabeça de porco, ele roubou um botijão. É acusado de ter roubado um botijão da própria sogra. A história do garotinho da praia, o play é da TAC Show, as lentes do Mais Topzera. Vai! Conta aí, garotinho da praia. Ontem ele me bateu, bateu em minha mãe, e aí a gente veio pra cá, ele foi preso. Nove horas, ele foi solto, quando deu uma hora, ele entrou lá dentro de casa e roubou o botijão da minha mãe. E ameaçando novamente? E ameaçando, todo tempo ameaçando dentro do carro. É, era. Há quanto tempo vocês conviviam? Estava com seis, sete meses mais ou menos. Tem filhos? Não. Ele já lhe bateu quantas vezes desde lá pra cá? Acho que um monte. Perdeu as contas? É a primeira vez que você denuncia ele? É a primeira vez. Ele sempre foi violento? Sempre, eu já tenho marca de facão nas minhas costas. Como é o nome dele? Antônio Marques da Silva. E por que ele faz isso? Ele é usuário de droga? Ele usa droga. Bebida alcoólica também? Ele tá morto de beba. Agora acabou, não dá mais. Não, não deu o zuleio. A minha verdade é que, como ela é mulher e ela usa droga, ela é usuária, as coisas são diferentes. Eu trabalho com instalação de ar-condicionado e sou meu oficial de bobeiro predial. Ela disse que você bateu nela várias vezes. Tem marca de facão. Em mim tem, né? Ela não. Ele falou aí, ô Marcos, sobre essa situação. Ela foi agredida, ele deu a versão dele. Agora a gente vai conversar aqui com o comandante. Comandante, ela disse que desde sempre, seis meses, sendo agredida por ele. Inclusive, esse pessoal, eles tiveram ontem à noite aqui na central de fragante. Ele foi autuado em fragante, tá aqui, auto de prisão em fragante. Só que ele pagou a fiança e foi liberado. Quando foi hoje, por volta das cinco horas da tarde, ela chegou lá no quartel dizendo que ele estava na residência dela, ameaçando ela de morte. A gente chegou lá e fez a pressão dele. Estamos aqui na central de novo. A gente bateu nela, bateu na mãe, tentou roubar também um botijão. Roubou o botijão. Consegui recomprar o botijão, tá aí na traseira do veículo. E agora eu vou aqui conversar com a delegada. Dois dias, duas vezes aqui agora. Duas vezes. Muito obrigado aqui ao comandante. Tá aí, o Marcos. Menos de vinte e quatro horas, duas vezes aqui na central, tá vendo? O bobo tijão, bateu na mulher, marca de facão nas costas, bateu na sogra. Só seis meses convivendo juntos, sempre agredindo a mulher. Volto com você aí nos estúdios do Rota do Dia, com ela, com a realidade da selva de pedra. Olha, Jonas, eu acho que você tem razão, viu? O cidadão aí parece que é da época em que tudo era resolvido à base dos cinco dedos, viu? Mas aí não pode, né? Tá agora à disposição do Poder Judiciário e vai ter de pagar pela bronca. Bota o Marcos Zap, bota o Marcos Zap. Nove, nove, onze, vinte e onze. É a sua participação no Mais Topzeiro, do horário do almoço, programa que não esconde nada de você. Bota o quê, meu filho? Bota o Marcos Zap aí. Tá certo. Rafael, Rafael, tudo bom? Vem cá. Tá certo aí? Tá bom, né? Grande Rafael, né? O senhor me faz mágica numa edição. Um beijo, amor, da Wanderlet. Rapaz, eu acho a Wanderlet fofa, viu? Eu acho ela simpática. Não é má pessoa, não, Wanderlet. Tenho certeza. A Wanderlet do São Pedro. Olha, mandar um abraço aqui todo especial para o Cícero, lá de Timão. Tá acompanhando o Rota. Mandar uma alô também pro Emílio, lá do Água Mineral. Boa tarde. Aqui é o Reginaldo Rutz, lá da Vila do Bec em Timão. As ruas não prestam, só tem buraco, lama, principalmente a Rua 8. Rapaz. Fabiana de Timão, manda um alô para a Rua 50. Abraço especial para todos os amigos lá da Rua 50. Pessoal ligado no Rota. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Elisângela. Lá de Timão. Tô ligado no Rota, Elisângela. Tamo junto, viu? Sua fofa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Oi, boa tarde. Me chamo Cristina. Moro na Santa Maria da Codip. Mando um alô para mim e para a minha família. Tá bom, Cristina. Bom final de semana para você e para a sua família. Dá um alô aí para a Cecília e para a sua mãe Ceisa, rapaziada, em Timão. A sessão Timão aqui. Mandar um abraço aqui para a rapaziada Jocicleia, da Vila do Bec, também lá em Timão. Isso aqui já foi. Não quero me identificar. Eu e outras pessoas que prestamos serviços para a despisa, fomos contratados pela Limpel Serviços. Deram baixa na carteira e nunca pagaram nossa recisão. Liberaram só o fundo de garantia, sem multa. O caso está no TRT, que já faz um ano. E fica um jogando para o outro. Eu sei que justiça é essa que não prioriza o que trabalha a dor. Cabeça de porco aí, viu? Edileuza, povoado Fazenda Soares. Manda um abraço. Manda um abraço aí para o meu Uriel. Tá certo. Um abraço para todos vocês aí lá na Fazenda Soares. O povoado Fazenda Soares. Boa tarde. Manda um alô para a minha mãe. Aqui é o Cícero. Tá bom, Cícero? Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no Ponto Lá, gente, top. Olha, eu quero dar aqui as boas-vindas ao novo patrocinador. A partir de segunda-feira vai estar. Vai estar conosco aqui dentro do Mais Topzeiro do horário do almoço, que é exatamente a Emplacadora Pontual. Emplacadora Pontual a partir de segunda-feira. Exatamente. Compondo a equipe de parceiros do Rota do Dia. Segunda-feira a Emplacadora Pontual vai estar conosco. Boas-vindas. Um abraço lá para o Jamil, para todos os amigos lá da Emplacadora Pontual. É uma história de sucesso, uma trajetória de sucesso. A partir de segunda-feira você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Emplacadora Pontual. Parceiro do Rota. Seja muito bem-vinda. Bota bem aqui, por favor. Eu estou mandando aqui, porque estava no meu celular e aí eu tive que mandar para cá para a gente botar. Olha lá. Eu quero mandar um abraço. Bota ela bem aqui na tela, essa mocinha. O nome dela. Bota na tela. Bota na tela grande. Por favor, Tachou. Está aí. Essa fofinha é a Jamil. A Jamil é filha do Jamil, lá da Emplacadora Pontual. Ela sempre assiste o Rota, né? Ela vai ser modelo. Jamil, um abraço para você, Jamil. Um abraço para o Timar. Muito obrigado aqui pelo ar da sua graça, viu? Ela tem pose, né? De modelo. Jamil, um abraço para você. Você é fofa, viu? Um abraço para você, para toda a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Ela disse que gosta do Marco Zap, né? Gosta do Marco Zap. Bota aqui de novo. Aqui ainda tem um jabá ainda aqui para a gente terminar a história. Está certa. A mensagem que eu... Aqui, ó. Essa aqui eu mandei. Abre aqui a Jamil, Paulo Edson e o Gonzaga. Olha, mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, o Paulo Edson e o Gonzaga. Eles são da empresa Abilitec. Não é isso? Abilitec. A Abilitec. Eu estou falando, você estava confirmando errado. A Abilitec. Não é? Rapaziada lá, sempre acompanhando o Rota. Um abraço para vocês. Lá no Real Copagre. Não é? Lá no Real Copagre, rapaziada, sempre acompanhando o Rota. Bota o Marco Zap. 9, 9, 11, 21, 11, eu quero a sua participação agora. Manda a sua foto, você está acompanhando aqui o Rota. A sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação. São sempre bem-vindas dentro do mais topzeiro do horário do almoço. Manda um alô para a Naira e sua família. Não é, rapaziada? Em Teresina, acompanhando o Rota. Ô, Naira, bota a Naira na tela grande aí. Bota ela na tela grande. Ô, Naira. Fechou, viu, Naira? Abraço para você. Um beijo, amor, da Wanderlé. E um abraço da Wanderlé também para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá bom? Tem mais gente aqui com a gente? Bom, manda um alô para José de Freitas. Conjunto Boa Esperança. Olha, eu quero mandar um abraço para toda a rapaziada lá de José de Freitas. Nós recebemos aqui muitas mensagens do povo lá de José de Freitas, sempre acompanhando aqui o Rota. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado a todos vocês aí que nos recebem sempre com muito carinho. Muito obrigado. Tamo junto na TV do Piauí. Bom dia, TV. Bom dia. É minha filha, a Rafa. Bota a Rafa aí. Bota ela. Bota na tela grande. Bota na tela grande. Tá aí a Rafa. Tá acompanhando o Rota. Tá aqui a família. Bota aí. Bota na tela grande. Bota a mamãe que reclama. A mamãe toda vez que assiste. Meu filho, botaram tão pequenininho. Eu nem vi a cara do povo. Cadê? Vamos lá. Botaram. É porque a foto é pequena, né? Tá certo? Bora, Jane Top. Ah, é o França. Bota o França. Bota o França. Tá acompanhando o Rota lá no Portal da Alegria. França, meu querido. Muito obrigado por nos receber sempre na hora do almoço aí. Olha o Chico lá atrás aqui, ó. Um beijo, amor. O Chico, o Chico, o Chico é top, viu? Garotinho da Praia. Oi, boa tarde, Marcos. Sou a Auricélia. Quero que você parabenize a Valquíria, que está fazendo aniversário hoje. É o 25zão, né? 25 anos. Somos do Monteiro, município de Timor. Tá aí. Um abraço, né? Que essa data possa ser repetida nos próximos 325 anos no mínimo, tá bom? Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. É o povo participando. Esse é o Rota do Dia. Boa tarde. É a Lia Mara, que fala aqui do Parque Eliane, aqui na capital. Não é? Ela está pedindo, ela está precisando de emprego. Não é? Fazendo aqui que está desempregada e que quem tiver uma oportunidade aí... Ô, Eliane. O que é que você... É a Lia Mara. Ô, Lia. O que é que você faz, sua fofa? Manda aí, não é? Muita gente nos acompanhando agora. Manda aí. O que é que você faz, não é? A sua atividade. O que é que você sabe fazer? Manda pra gente. 991121, é o povo participando. Esse é o Rota. Marcos, aqui é Raimundo. Manda um alô para o pessoal da impressão do Jornal o Dia. Não é mandar um alô aí pra toda rapaziada da impressão do Jornal o Dia. Jornal o Dia. Sempre, 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 sempre comandando quando o assunto é credibilidade. De compromisso com você, viu? 68 anos. 68 anos. Bora lá. Marcos. Passa, passa, passa. Voltou, foi de novo. Pois bota aí. Vai lá. Marcos, manda alô para o meu sobrinho Antônio José. Daí o Antônio José, né? Playboy todo. Grande Antônio José. Deu no ar da sua graça aqui no Rota. Valeu, meu querido. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora passou rápido aqui. Não deu pra ler a mensagem do povo. Boa tarde, Marcos. Sou Márcio Vitor. Tô de olho no seu programa. Ô, Márcio. Tamo junto, meu querido. É sempre um prazer ter você aqui. Bom, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fora de editório. Passa pra frente. 9911. Boa tarde, Marcos. Manda um abraço pra mim. Não é? É o Valdeir. Minha esposa Josi. Minha irmã Valkíria. E minha mãe do Carmo. Audiência garantida aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, povão de timão. Sempre participando aqui do Rota. E sempre dando o ar da sua graça aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua participação. Ah, tenho que ir embora, né? Então vamos pra última aqui. Mostra aí. Sou fã. Estou ligado no Rota. A onda agora é Rota. É a Doura. Tá aqui. Bota os filhos da Doura pra gente finalizar. Tá aí. A Juliana e o Renato da Vila. Leandro é o Brizola. Rapaziada, ligado no Rota. Um ótimo final de semana pra vocês. A onda agora é Rota. Eu tô indo embora, viu? Tô indo embora. Quero agradecer de coração o carinho da sua audiência. Vamos estar de volta segunda, 11h55. Se assim, Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, nos permitir. Que você tenha um excelente final de semana. Tranquilo. Uma paz. E que segunda-feira, né? Que segunda-feira, tenhamos novamente o nosso reencontro. 11h55, aqui nos 23.1 da sua O Dia TV. Rede TV Piauí Brasil. Sistema O Dia de Comunicação. Você vai ficar agora com o melhor telejornal das tardes da televisão. Piauiense. Sobre o comando da competente jornalista Nájula Fernandes. Exatamente. A fofa das suas tardes. Um forte abraço, meu povo. Comanda daí, Nájula. Até segunda. Tchau. Tchau. Tchau.